A única coisa que esse cara tem na vida dele, vamos supor que ele tem 18 anos, eu estou desenhando aqui um perfil, tá? A única coisa que esse cara tinha na vida dele era um palio, um carro. E ele vendeu tudo que ele tinha pra contratar a tua consultoria. Você sabendo agora que esse cara é teu filho, é que ele deu tudo que ele tinha pra te pedir um conselho. Que conselho seria esse? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um pouquinho, tá gravando? Vai ter que explicar. Irmão, sério, o que que acontece? É um fetiche que você tem? O que que acontece? Cara, você tem uma estratégia, né? Pera aí. Esse cara ficou muito bom, cara, sério. Minha, é o seguinte, é... Cara, até peço perdão pro Thiago, porque... Eu precisava mostrar isso aqui pra vocês, tá? O que que um cara como o Thiago, Fint, faz dentro de uma gaveta dentro de casa? Cheio de lingerie vermelha ainda. Thiagão, explica pro pessoal. Eu posso explicar, beleza? Chegou aqui o pessoal bem na gaveta aqui, pô. Seguinte, eu tenho uma estratégia de pegar lingerie, ok? Trazer, eu roubo a lingerie, ok? Pra depois eu virar e falar, olha, se você quiser vir pegar de volta, tá aqui. Olha o local. Pronto. Aí a gente consegue um upsell, né? Caraca, isso é um upsell do sexo. É um upsell do sexo. Caraca! É um modelo de funil. Entendeu? Caraca! É um modelo de funil. Deixa eu te explicar um coisa. Deixa eu te perguntar aqui, mano. Você lembra de quem é essa lingerie aqui? Você lembra da pessoa? Lembro. Na verdade, às vezes eu esqueço. Aí eu cheiro. Aí... Caraca! Deixa eu... Deixa eu... Pra encerrar essa parte aqui que eu achei genial, cara, isso aqui vocês não vão ouvir nunca, tá? É da mesma pessoa? É da mesma pessoa. Mesma pessoa. Amor, eu gosto de cheirar, tá? Mas é só pra ver o cheiro realmente, se tem cheiro de perfume. Se eu chegar em casa, tu vai ver o que vai acontecer contigo. Eu vou morrer, amor. Sabe que a gente ama, né? Não, mas não tem cheiro. Tá muito perfumado, inclusive. Ah, porra. Essa aí tá perfumada. Caraca! Essa aí também. E essa aqui, irmão, que é muito erótica. Essa aí, cara. Nossa, nem me faça lembrar. Nossa. Meu Deus. Tem que vir buscar. Aí, por nada, vem buscar. Você que tá vendo esse vídeo. Fazer um upsell ainda maior. Você que tá vendo esse vídeo que usou essa lingerie. Tá feito com o itch. Vem embora. É da boca do homem. Vem buscar. Vem buscar. Se você quiser fazer um upsell de sexo, tá aqui a dica. E isso você não vai em lugar nenhum? Funciona bem, irmão. Mas funciona melhor ainda quando você realmente deixa ela com vontade de voltar, né? Não só pela lingerie. Claro. E como é que você... Vem pra cá a gente perguntar. Vamos encerrar o vídeo? Você vai dar uma dica aqui, irmão. De sedução. Na sua opinião, o que mais atrai uma mulher no homem? Abre teu coração aqui. Qual seria essa sugestão? O Thiago vai trocar de ambiente pra tocar no assunto que pode ser o mais importante de todos. Exato. Então é o que eu sempre digo. Cara, presta atenção no que está acontecendo na tua vida, do começo ao fim. Porque às vezes o grande insight e a grande virada da chave que você está optando na busca da porta, do sucesso, está no que você passou e não viu. De repente está aqui agora. Exato. Aqui é onde eu comecei o vídeo, né? Na tua cama ali, ó. Comecei o vídeo na tua cama de zoeira e é legal de mostrar aqui porque a galera tem essa questão de intimidade do Fint, né? A intimidade do fiário. Bosta um pouquinho pra galera aqui o teu, se eu acho muito legal o teu closet. Eu sempre estou perguntando aí a primeira coisa que eu faço ao acordar e tal. Cara, aqui, ó. Eu tenho um closet e tem as paradas que eu tomo. São de nootrópicos. Vem aqui, chega mais aqui. Vamos falar disso aqui, pessoal. Isso deve ser bem curioso. E eu sou um fã. Olha aqui, galera, ó. Olha aí. Sempre aparece nos meus stories lá. Cara, eu vou te falar que eu comprei isso aí pelo mesmo tipo de você. Os dois que eu uso, mano. Ainda tem o Ferrari Black, eu gosto sobre isso também. Caramba, cara. Cara, muito legal. Mas aqui, cara, você usa... Primeiro, eu já sei a resposta pra você te perguntar. Você acredita o teu sucesso a isso ou não? Não. Beleza. Isso é muito importante você falar. Só porque a gente sabe que tudo, tudo influencia, tudo é importante. Só que qual é o problema do cara que está vendo o vídeo? Ele acha, e vou falar de uma pílula mágica, que tem a pílula, porque ele viu aquele filme lá da inteligência, né? Que ele vai tomar aquela pílula. Então o que acontece? É legal você falar aqui, e eu sei que você tem até um conteúdo muito real com a Rodrigo, né? Rodrigo Barber. Isso. Gente boa demais. Eu comecei com ele. E eu queria que você mostrasse um pouquinho disso aqui, o que é superficialmente pra que a galera entenda. Porque, por exemplo, assim, cara, tem muita coisa legal aqui. Então... Você consegue mostrar um pouquinho aqui pra gente ver aqui? Só... É, Marcão. Olha aqui, galera. Quanto produto, quanto encapsulado... Pra quem tá na dúvida, eu não tomo todos esses aqui de uma vez só de manhã, tá, pessoal? Isso aqui são nootrópicos. Em resumo, componentes naturais que você pode tomar pra melhorar o teu foco, humor, energia, memória, concentração e várias coisas do tipo. Então, eu tomo vários estaques, que é a junção de alguns, todos os dias pela manhã, e isso melhora a minha performance durante o dia. Essa pergunta é polêmica, irmão. Você toma Ritalina? Já tomei Ritalina. Você gostou? Era bom? Sim, é boa. Tem que saber controlar, você tem que saber tomar quando você realmente precisa. Mas eu já tomei coisas até um pouco mais avançadas que a Ritalina. Vim Vans, por exemplo. Por exemplo, Vim Vans, já tomei várias vezes. E a sua experiência, como foi? Foi ótima. Mas você tem que saber equilibrar bem os colaterais. Porque existem dois tipos de nootrópicos hoje. Os naturais, que são a maioria desses aqui que vocês estão vendo, e os farmacêuticos. Então, o Vim Vans, por exemplo, a Ritalina, são os farmacêuticos e, na maioria dos casos, eles possuem alguns efeitos colaterais. Cara, mas assim, eu sempre falo que até água tem efeito colateral. O que faz o veneno é a dose. Então, você tem uma fogueira e você tem que saber onde colocar palha na fogueira, lenha na fogueira, da maneira certa. Sacou? Então, sim, já tomei o Vim Vans várias vezes e sabendo equilibrar bem. Claro, vai lá, vai lá. Cara, esse aqui é o cheiro da riqueza, né? É o cheiro da riqueza. Esse aqui é o cheiro do poder, cara. Se você não teve ainda a experiência de sentir o perfil do Vormilham, vai um dia numa loja, cara, e pelo menos prova. É tristeza que você vai sair de lá com esse perfume aqui. Você vai postar, ela posta direto. Vai, Fialho, comprei. Valeu a pena. Nossa, marca também, cara. A gente deveria ganhar patrocínio, né? Sim, deveria ganhar patrocínio. Não, deveria ganhar patrocínio até da Zara, né? Porque, bom, falei aqui dos nootrópicos. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Se o cara quiser saber mais sobre nootrópicos, aonde esse cara pode buscar esse tipo de informação? Cara, primeiro, obviamente tem muita coisa no YouTube gratuita, mas quando você vai na internet pesquisar alguma coisa, você não encontra o de mais importante, organização. Se você quiser o conteúdo com mais organização, tem o Close Friends do Rodrigo Barbie. Fala lá no perfil dele. Pesquisa lá, você deve encontrar. Já aqui na descrição. Rodrigo Barbie, tá? E ele tem um Close Friends que é pago, porque o cara fica quase que 24 horas por dia estudando esse assunto. É um biohacker e vai te falar ali quais você deve tomar, o que pode ser melhor para você de acordo com os seus objetivos. Caraca, beleza? Muito bom. Mas agora eu queria que você mostrasse aqui, irmão. Eu nem... Cara, peraí, só um pouquinho. Eu não quero tirar esse espaço de você. Não, vem você para cá, pô. Aqui, ó. Dá uma olhinha aqui, galera. Isso aqui, ó. Eu costumo dizer que isso aqui é o mais íntimo que vocês podem enxergar do Thiago. Por quê? Cara, você tem noção que, tipo assim, mano... Onde é que é a tua gaveta de cuecas aqui, irmão? Porra, cara. Vai fazer a gaveta de cueca, hein? Ainda bem que não estão todas aqui. Cara, olha que doideira. Olha que doideira. Eu gosto de mostrar isso aqui, sabe por quê? Onde você já viu as cuecas do Thiago Fitch? Você não viu em nenhum outro lugar. Ele ia ficar só no canal do Fiara aí, cara. É só aqui, cara. E olha aqui. Você vai colocar essa parte, né? Vai colocar essa parte. Não. Pô, cara, não mostra não, velho. Não, vou pedir para ir mais na fundo agora. Ixi. Caramba. Nossa. Cara, eu vou te pedir o que a Aline pediu lá no meu Instagram, que é uma fantasia. Eu acho que é sexual, cara, de muitas mulheres. Porra. Para você mostrar o teu pé. Eu mostro o meu junto. A gente já mostra ele. Sério? Vou ter que tirar a meia? Tem que tirar a meia. Olha aí. Olha aí. A gente... Eu estou gravando, não é? Sabe por que eu estou falando isso? Olha aí. Olha que doidinho isso, cara. Eu não tenho essa tara por pés. Mas muitas mulheres têm. E é insano isso, cara. Não são mulheres. Homens também, tá? E eu queria entender. Você já pesquisou por que isso acontece psicologicamente? Cara, bom... Tenho uma ideia. Sacou? Não é científica, mas é o que falam, né? Elas imaginam que o tamanho do teu pé é o tamanho do teu... Cara, é isso? É. Cara, mas não faz o sentido. É um dito popular. É, acho que sim. Qual o número que você calça? O número que eu calço? 40. Tenho uma 40. Caraca. Olha que doideira. Irmão, mostra teu pé. Vamos lá, Aline. Aline. Ô, Aline. É, Aline. Vamos tirar aqui. Alango, Aline. Não entendi. O pé do Fint é o pé de alemã. E eu sou branco, hein? E eu sou branco, cara. Aqui, ó. A gente não tem um pé especial de nada demais. É de pé normal. Porra. Olha aí. Pensa em dois barcos. É, mano. É? Caramba. O meu é 40, irmão. O seu pé é 42, provavelmente. Não, cara. É 30. É 39? Caraca. É 39. Tem um dedo longo, então. É, possivelmente, cara. O meu é 40, inclusive. Um 40. Inclusive, eu queria agradecer a Franze. Obrigado, Franze. Os melhores sapatos são os de vocês. Legal. Show do bosta. Cara, olha que doideira é isso. Zara, tá, pessoal? Não, mas isso é muito bom. Sabe por quê? O pessoal acha que se eles checaram, Thiagão, o cara tem que gastar 5 mil reais. Ele vai ter que ir no arco-boss, comprar algo. Não precisa. Cara, a Zara é algo genial. Você consegue se vestir muito bem gastando pouco. Sim, mas eu vou te dar, vou dar uma dica pra galera, tá? Eu acho que você entende muito bem disso. Só olhando pra você, eu sei que você entende disso. Cara, não importa o lugar que você comprar roupa. Você quer parecer 10 vezes melhor com o que você tá vestindo? Qualquer lugar, qualquer lugar que tu comprar roupa, cara. Vai parecer 10 vezes melhor a forma com que você se veste. Não vista roupas sobrando pano demais. Não interessa se é magro, se você tem 300 quilos. Não vista roupas sobrando demais. Cara, banha. Olha ali como é que tá a dele. Bacana falar isso. Você não precisa deixar alta, mas você deixa rente. Você não deixa a coisa dobrar. É, não é aquela calça com pantalona que tinha antigamente. Lembra da época do Elvis, né? Exato. E me diz uma coisa, quando você compra roupa mesmo na Zara, você faz o Neut, você manda ajustar pro teu corpo? Já aconteceu isso? Todas elas eu mando ajustar. 100% das roupas. Nenhuma roupa que eu compro na Zara fica perfeitamente boa pra mim. Eu tenho que sempre ajustar. E olha que é a Zara, que é uma loja boa. Você pensa agora o cara que tá vendo esse vídeo que compra roupa na Renner, que é uma loja mais simples. Então, às vezes, é justamente isso. Quero me vestir bem, mas eu só tenho dinheiro pra comprar uma calça que custa 150 reais, deve ser uma calça na Renner. Cara, você compra a calça na Renner, a melhor possível, gasta mais 20, 30 numa costureira e manda ajustar ela pro seu corpo. É simples. É simples. E olha como fica o momento bem alinhado, cara. É a diferença. Exato. E com ela não gasta muito. Roupa social é o principal problema. Quando a pessoa compra roupa social, fica sempre maior um pouco na manga e tal. Cara, não fica legal. Pede pra ajustar. Beleza? É isso. Caraca. Galera, seguinte. Você quer mostrar mais alguma coisa aqui de dentro? Olha isso. Acho que é legal de mostrar. A galera também, se eu não tenho bermuda. Olha essa verdade. Olha aqui. Se eu tenho bermuda e chinelo, tá? Pessoal, não tenho bermuda e nem chinelo, fiado. Tu consegue acreditar nisso, cara? Porra. Na verdade, eu tenho uma bermuda só que eu tive que comprar no meio da minha viagem agora, porque lá eu tive que ir pra praia, sacou? E eu queria que você mostrasse esse nosso sapato, cara. Eu sou muito fã de sapato desse mesmo perfil que você usa. Dá uma olhadinha aqui, cara. Exato. Muito top. Esse aqui demais também. Muito parecido com o teu. É da Zara também? É da Zara também. Tem muito parecido com esse aqui marrom. Esse aqui também foi muito legal. Esse aqui preto também, show de bola. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra quanto você pagou nesse sapato? Cara, eu acho que uns R$240,00... Uns R$250,00. 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 Em médio, né? Cara, e aí? O quão você acha que, de repente, pode influenciar você estar com um sapato desse aqui de R$250,00 na hora de fechar negócio, até mesmo de impressionar uma mulher que seja? É mensurável não ter como mensurar. Eu entendo muito de uma coisa, pessoal. Você pode ter certeza disso. Marketing e o impacto que a tua imagem ou o que você faz tem sobre as outras pessoas. E na hora e das vezes, a resposta que eu tenho sempre para essa pergunta é clássica. É a mesma. É imensurável. Você não consegue mensurar o quanto de retorno você tem financeiro, às vezes, expondo algo da tua imagem. O valor comparado com o preço. O valor que você paga com o preço que você recebe da imagem. Cara, é muito louco isso. E é muito bom, Tiagão, vir aqui na tua intimidade mesmo, na tua gaveta de cueca, te perguntar e ouvir e ver falar isso. Porque a galera que acompanha o meu canal direto, cara, você está bem desarrepetido tudo o que eu falo como se nós tivéssemos combinado algo. E isso é o mais louco de tudo. É um padrão de comportamento de pessoas que se identificam, não só eu e você, mas de repente do cara que está vendo esse vídeo. Ele se identifica com a gente e de repente ele quer ter esse mesmo estilo, só que ele não se ligou que de repente é muito mais fácil do que parece. Ele acha, ele olha você em Dubai, num hotel de 30 mil reais e ele acha que você está usando um sapato de 50 mil reais. E a diária do hotel é 30, um sapato de 50 mil. Então olha que doideira isso. De repente, às vezes, o que permitiu o Tiago chegar na diária de 30 mil é usar um sapato de 250. O que é uma coisa bem interessante, eu fiquei numa diária de 7 mil reais, só que ela me saiu de graça. sabe por quê? Em uma das minhas viagens, porque eu cheguei assim e mostrei o meu Instagram para o hotel. Vai me dizer que imagem não importa agora? Eu falei, olha, eu vou tirar uma foto no hotel como essa daqui, e vou colocar no meu Instagram e vou marcar vocês. Uma diária gratuita. Eu sempre gosto de comparar isso que você falou agora. Vamos supor que... Vamos supor, não. Você tem uma... Então tu imagina, tu imagina o preço do meu outfit em comparação à diária de 7 mil reais, já comecei ganhando dinheiro aí. Eu, com certeza, como dono de um hotel, gostaria de ter uma foto do Tiago Finch, postando que está lá. Da mesma forma que eu penso que eu, como dono de um restaurante, gostaria de ter a Lamborghini do Tiago estacionada na frente de um restaurante. Isso é marketing, é atração. Justamente isso é atração. Você, quando tem a atenção das pessoas, você pode fazer com elas o que você quiser. Aqui está o poder. O que você vai fazer com o que depois que você atrai as pessoas? Sempre que o Tiago posta uma foto, ou que o Fialho posta uma foto, o mais legal é isso. Eu posto umas fotos bem polêmicas no Instagram, principalmente as com a minha esposa. E antes de postar, eu falo para as pessoas o que está acontecendo e como eu vou ganhar dinheiro com aquela foto e com a minha ação. E eu faço e mostro os resultados para eles. Ela fica doida e eu digo, ó, e tem gente que cai, tem gente que acredita, tem gente. Eu postei uma foto com a minha esposa que ela está lombendo a minha bunda, cara. Literalmente. Você não vê ainda. Cara, é insano. E o pessoal comentou lá, beijo grego, etc, um monte de coisa. Só que o pessoal sabe que por trás daquela foto pode parecer pouco para você que está vendo vídeo, ou pode parecer muito. Com aquela foto, em números, tá? Eu ganhei 15 mil reais com uma foto. E eu provo para vocês isso e quero que o meu posto de frente sabe. E ganhei acho que uns 2 mil seguidores. Olha que insano isso. Insano. E aí o cara que está rindo do outro lado, criticando uma foto que eu postei. Cara, eu falo isso quase todo dia, ou pelo menos tenho vontade de falar. Tem gente que critica, pô, estou num hotel caro de 15 mil reais a diária, de 30 mil reais a diária, e vira e fala assim, pô, tu é um rico emocionado. Cara, eu sou um rico mais sábio do que você imagina. Eu sei exatamente o efeito que cada postagem, cada palavra, cada letra, cada sílaba que eu escrevo ou falo num story vai repercutir para as pessoas. E se você teve essa sensação, a sensação de, por exemplo, pô, esse cara está sendo infantil aqui, ou esse cara está sendo sábio ali, é porque eu quis que fosse assim. Então, existe sempre uma estratégia por trás, óbvio que eu estou sendo eu o tempo todo, mas ao mesmo tempo, postando com consciência, com inteligência. É isso que ele falou aqui, é importante. Muito importante. Tiagão, eu queria que você respondesse agora o que eu te perguntei, lá na sala, e eu queria te perguntar qual o espaço da tua casa que você se sente mais à vontade para abrir o teu coração e responder o que todo mundo está esperando até agora. cara, vamos ali, vamos aqui do lado. Pode ser onde você começou o vídeo, bora. E às vezes eu dou uma assim, eu sento aqui, só olhando para ali, vamos ficar assim, daí o que acontece? A luz acabou aqui, só não vamos ficar deitadinho, né, junto. Aí já pega mal. Já disse que a gente é viadinho, etc. Não, já fala muito, né, chega no Instagram e pergunta isso. A pergunta era, o que eu diria para o meu filho, certo? A melhor dica, aquela que talvez se você, se eu vendesse tudo, eu vendesse não, o teu filho, né, se eu vendesse tudo o que ele tem, para tirar o supra sumo. Pode não ser uma coisa, pode ser quatro, cinco coisas. Um passo a passo para o cara que está aí no vídeo. Ou seja, o cara que está aí no vídeo é um bosta, ele quer ser um homem de sucesso. O que ele tem que fazer? O que você fez? Do fundo do teu coração. Pode falar algo que talvez magoe as pessoas, ou algo que de repente sente uma expressão de Deus, mas o que você tem vontade de falar? Você está sozinho o tempo todo. É isso. Então a melhor forma de você se sentir seguro é tendo confiança em si mesmo. E por que você está sozinho o tempo todo? Porque quando você fala dos seus problemas para as pessoas, 95% delas não ligam. 5% ficam felizes por aquilo que não está acontecendo com elas. Beleza? Então eu diria para ele, aprenda a ter confiança em tudo que você faz. O resto vai se desembolar sozinho. Eu não preciso de, acho que o Napoleão, alguém tem uma frase assim, de ver toda a escada. Eu só preciso subir no primeiro degrau com fé. Então não me interessa o quão nublado esteja a sua visão de longo prazo, sobre como você vai chegar lá. Cara, só comece dando os passos que você precisa. Parece muito clichê isso, mas é porque olhando para a minha trajetória, fiado, é exatamente o que eu fiz. Eu trocava de plano toda hora quando algo vale errado. Mas nunca o objetivo final. Eu tinha confiança em mim mesmo. Ninguém chegava para mim e falava, você é foda, você vai conseguir, cara, que top, legal, acredita em você, vai lá. Não, existe chegada também, que diferença ia fazer, sou eu quem tinha que fazer acontecer afinal de contas, certo? Você então no caso, o que você está me dizendo aqui, é que tipo assim, você não teve então um apoio incondicional, digamos, da tua família? Não, não tive, não tive, não tive dúvida, eles transpareciam a dúvida o tempo todo e falta de confiança que aquilo daria resultado. Não acreditavam que seria alguém. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão, bem pessoal, como é que é a relação tua com o teu pai em relação ao teu trabalho? Cara, hoje eles me veem como o Steve Jobs da família. Mas e quando você começou? Quando eu comecei... Você era o louco? Era o louco, o vagabundo que ficava na internet, basicamente isso. Então, hoje a minha relação com meus pais é muito boa, eu tive os maiores prazeres da minha vida, cara. Meu pai trabalhava na loja de bicicletas, ele tinha essa loja e ficava o dia inteiro com a mão na massa, ele sempre trabalhou desde novo, eu pude chegar para ele e falar, eu vou te aposentar, mas para fazer isso, você tem que fechar essa loja, eu não quero você trabalhando aqui mais. Então, eu só falei isso porque eu via que não é algo que ele gostava de fazer todo santo dia, né? Óbvio. Então, eu pude aposentar não só o meu pai, mas a minha mãe. Uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. E não me importava se no início eles não acreditavam, como eu já falei, só devia dinheiro de mim, eu não culpo eles por isso, entendeu? E se é legal falar, sabe por quê? Cara, você acabou de dizer que você não teve apoio dos seus pais, que são as pessoas mais importantes na nossa vida, eu sempre costumo dizer uma coisa, se o teu pai não apoia você, cara, pare e peça atenção. O teu pai ou a tua mãe, por mais que não goste de você, você não gosta de se não estão bem, você não tem uma boa relação, pode ter certeza, se tem alguém no mundo que tem tudo para querer o seu bem, é o seu pai, é a sua mãe. Talvez eles não consigam enxergar o que você consegue enxergar. Exato. Cara, o seu pai e a sua mãe foram criados há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não existia internet, não existia telefone, na época do meu pai não existia telefone. Como que eu quero que meu pai entenda que quando eu faço uma rasta para cima eu ganho dois, três mil reais? Meu pai ainda se pergunta como que eu consigo pegar o dinheiro que está na tela e sacar aquilo no caixa eletrônico. Então, é algo que não se conecta com uma outra geração. Então, tudo bem, cara. Vem da sabedoria, é isso que eu digo, irmão, é isso que eu falo. Olha que louco isso, a sabedoria não está no teu pai, nem na tua mãe, nem na tua, cara. A sabedoria está em você, irmão. Você entendeu que o seu pai não tem como perceber, entender o que a gente vive hoje, porque eles viveram em uma outra época. Cara, o meu pai viveu em uma época onde se cagava no chão, não tinha vaso. Olha que, olha que, olha o cumprimento. Meu pai também viveu em uma época onde não tinha energia em casa. Olha para você ver. Então, ele tinha que ficar ali com a lamparina, né? Acho que esse era o nome, a noite toda, cara. Então, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Não queira você introduzir uma realidade nova de uma forma tão repentina, bruta na cabeça de alguém. Hoje, eles acreditam em mim, por quê? Porque viram o que todo mundo precisa de ver para acreditar em você. A palavra que pode mudar a sua vida vai vir agora. O que é, Tiago? Resultado. Caraca, eu sabia que você ia falar isso, porque resultado é o que muda o jogo. É o que muda, é o que transforma você do fracassado no momento de sucesso. Exatamente. Do louco no gênio. O louco vira um gênio. O gênio. Você, antes, era, de repente, o vagabundo que ficava na internet. O vagabundo que ficava na internet. Era o louco. Que ficava jogando. Que ficava jogando videogame. Que ficava fazendo alguma coisa que as pessoas não conseguiam entender. Que não queria estudar, que não queria trabalhar, que não queria botar a mão na massa. Que não queria criar calos nos dedos, né? Algumas pessoas falam isso. Não queria fazer faculdade, às vezes. Não queria fazer faculdade. E agora? Como que é a história? A história muda. Quem está rindo? Quem está rindo. Exatamente. Então, por isso que eu falei aqui, pode soar um pouco estranho. Você está sozinho. Talvez se você tem alguma pessoa que esteja te apoiando, vai ter momentos que você vai estar sozinho. É só você e a sua cabeça. Então, você precisa de ter confiança, mesmo que você não consiga tirá-la de lugar nenhum. Mesmo que tudo esteja dizendo para você, e aí que entra uma parada mais coaching aqui. Pela primeira vez, eu tenho que dizer isso para vocês. Pode soar até um pouco irracional. Com mais que você não tenha motivos para acreditar em você, você tem que entender. Você tem que dar um jeito de extrair confiança de algum lugar. Você pode extrair confiança de outras pessoas. Pense o seguinte, cara. A maioria das coisas, o Tio Jogos falou isso, que você vê ao seu redor, foram criadas por pessoas que não são tão inteligentes quanto você. Provavelmente você é mais inteligente, porque muita gente que você fica olhando por aí. Cara, eu era o aluno em nota 6 da minha sala. Cara, somos dois. Nota 6. Eu colava dos melhores alunos. Eu era o cara que só fazia bagunça. Você não era o CDF da turma. Não era o CDF. Você acha que algum professor ia olhar para mim e falar, porra, esse cara aqui, meu, vai ser, meu Deus, olha que sucesso esse menino vai ter. Esse cara vai dar de Lamborghini, vai ser milionário. Não, não vai, cara. Então, assim, é você, meu. Você está sozinho, com a sua cabeça, os momentos que você precisa de conseguir motivação, energia. É verdade, cara. E quando o Tiago fala que você está sozinho, ele está te preparando, isso é o mais louco, ele está te preparando para o pior. Sabe por quê? Quando ele fala que você está sozinho, é claro, você tem, de repente, sua mãe, sua esposa, você tem Deus. Sim, claro. Mas o que o Tiago quer dizer é que, cara, é só você que é o responsável pelo resultado da sua vida que você tem hoje. Isso. Não importa se você hoje está gordo, é porque você come mais do que deveria e não se exercita. Fato é resultado, não tem. Se você hoje é um cara fracassado, um cara pobre, um cara que não sabe ganhar dinheiro, é porque você... Eu te pergunto agora, quantos livros sobre educação financeira você leu? Ah, nenhum. Você queria ser bem sucedido. E aí você reclama da vida. Quantas vezes você colocou em prática o que o Tiago fala e ensina nas coisas dele? No Instagram, no YouTube? Você já comprou alguma mentoria, algum curso do Tiago, algum curso de qualquer outra pessoa? Já colocou em prática isso? Ah, não, mas eu já li. Mas não colocou em prática. Você vai continuar até quando você vai dar de cara com um monte de gente menos talentosa que você, que nem o Tiagão falou, tendo resultados incríveis e você sentindo o pior bosta da sua vida. Por quê? Porque você ainda não entendeu o que faz a diferença dos 80 a 20, do bolo, do sucesso, o resultado é a ação. Não é a teoria. Tu pode crer, eu tô falando isso pra você, não é uma frase simplesmente pra te deixar com raiva e te jogar pra frente. Que tem gente, sim, menos inteligente que você, tendo muito mais resultado. Eu vejo isso acontecendo todos os dias, beleza? E as pessoas da minha sala que tiravam nota 10? Eu sei que algumas delas nem pensam em ter muito dinheiro, em ser milionárias, e tá tudo bem. Mas algumas já tentaram e também não conseguiram. Então o que ele acabou de falar aqui é o seguinte. Tem uma coisa que vence a genialidade que é a persistência. Eu sempre observei isso. Então não importa o quão inteligente você é, o outro cara que tá sendo mais persistente que você, ele vai conseguir chegar mais longe, na consistência. Caraca, isso é muito, muito insano. A academia, por exemplo, é um exemplo disso. Sim. É impossível você ir pra academia por um ano, todo dia, mesmo treinando errado, mesmo não fazendo dieta e ter o mesmo shape, o mesmo corpo de quando você entrou. Sim. No mínimo, você vai estar menos pior. No mínimo, se você estudar por um ano sobre educação financeira e colocar em ação, você vai estar menos pobre. No mínimo. No mínimo, no mínimo. Fialio, eu já tive, eu já tive, o que eu falei isso agora, né? Eu já tive pessoas que foram na minha casa procurar entender comigo como a coisa funcionava, aquilo que eu tava fazendo e tal. Eu expliquei tudo pra pessoa, eu falei pra ela que ela devia fazer isso, isso e isso, e ela não conseguiu ir pra casa e colocar em prática a coisa. E anos depois, ela viu que eu coloquei em prática aquilo que eu sugeri pra ela fazer. Um produto pra ela criar. Ela virou pra mim e falou, cara, tu fez muita grana com esse produto que um dia você falou que eu devia ter criado. E eu não fiz aquilo. Então por isso que eu falo pra você que a persistência vence a genialidade. Beleza? Tiagão, eu só quero te agradecer mais uma vez por abrir, cara, a tua casa e o mais importante, teu coração. Eu nunca tinha visto esse Tiago Finch e eu acredito que ninguém que tá vendo esse vídeo viu tanta intimidade de uma forma divertida e, ao mesmo tempo, de uma forma abrupta. a essência do Tiago Finch. E eu espero de coração, mesmo, aqui na cama do Tiago Finch, que tudo que a gente te falou hoje, que pelo menos, cara, se você parar pra pensar aqui, tem muito conteúdo. Coloca, coloca, anota as coisas mais importantes e começa a colocar em prática. Mesmo achando que a gente é louco, mesmo achando que a gente quer te vender alguma coisa, não vai ter um arraste pra cima nesse vídeo, não vai ter um clique aqui, compra um curso. Mesmo achando que, cara, que a gente quer ser o seu coach, só faz uma coisa, coloca em prática e vem falar com a gente, vai no Instagram do Finch, no meu, e dá um depoimento daqui a seis meses de como tá a sua vida. Queira ver o que acontece se você não desistir, coloca isso na cabeça. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Só isso. Irmão, gratidão por tudo, tamo junto demais. Valeu, cara. E é muito importante que você que tá vendo esse vídeo, cara, eu vou ter uma outra oportunidade, talvez quando o Tiago Finch for a Curitiba, lá na minha casa, talvez quando eu entrar pra uma ser mãe dele, ou numa outra oportunidade, inclusive a gente tá precisando gravar um vídeo bem épico. Vai ser épico, bota épico nisso. Muito épico, inclusive, aqui já tá feita, vou fazer o convite pra você aqui ao vivo, vou estender o convite do Kaiser. Eu, você e o Kaiser, no mesmo vídeo, dentro de um helicóptero, resolvendo um problema ao vivo, que é o problema que todo mundo aqui que tá vendo esse vídeo, você lhe resolver. Ganhar dinheiro voando. Porra. Topo. Fechado. Claro que eu topo. Fechado, então. Temos tudo demais, irmão. Muito obrigado. E, cara, muito importante, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. É muito importante, eu quero saber a sua opinião. E na minha opinião pessoal, o cara que começa a ter sucesso na vida é o cara que tem ação. Age. Curte o vídeo, discute o vídeo, comenta, dá a sua opinião, faz uma pergunta. Cara, faz de conta que você tá dentro da casa aqui do Thiago Finte Comigo Agora. O que você gostaria de perguntar pro Thiago? O que você gostaria de perguntar pro Fialho? Talvez a gente vá ler a sua pergunta e vá criar até um vídeo sobre isso. Exato. É muito importante saber a sua opinião, tá? E aqui na descrição do vídeo também vai estar o canal do Thiago. É incrível o Instagram do Thiago.